Você saiu do gol, foi lá abraçar ele, todo mundo no final do jogo foi abraçar ele. Explica pra gente. Caraca, o Breno é rei de fazer gol nos acréscimos, né? E a gente sabe o quanto a gente via martelando, 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 tentando. Muito difícil jogar contra a equipe que se propõe a defender o jogo inteiro. E não só se defender, mas se defender muito bem. Praticamente não tivemos tanta chance de gol. E quando jogar contra equipes bem fechadas, você vai entrar por cima ou pelos lados. E a gente tentou fazer muitos cruzamentos, os cruzamentos hoje não foram bons. Mas fomos premiados com gol nos acréscimos. Mais uma vez o Breno, o Breno é predestinado a fazer esses gols. E temos que comemorar muito, porque três pontos importantes, era muito importante vencer hoje. Não só pelo campeonato, mas sim pelo que vem pela frente. Um resultado positivo dá mais tranquilidade pra trabalhar, pra melhorar. Então a gente tá feliz pela vitória. Agora sim, o Breno comemorou ali, olhando pra torcida. A torcida depois cantou, né? Breno, respeita a torcida do Verdão. Esse clima, o que você acha que aconteceu? Não, eu acho que... Cara, não só o Breno, mas todos os jogadores têm muito respeito pela torcida. A gente tem uma parceira incrível aqui dentro da nossa casa, em qualquer lugar que a gente vai jogar. O torcedor tá sempre presente. A gente o respeita e sabe o quanto eles são importantes pra gente. O Breno comemorou, desabafou ali. Mas, cara, a gente jamais pode falar em desrespeito, porque todo mundo... O torcedor sabe o quanto a gente se entrega. E no final tudo é por eles também. É pra dar alegria pro torcedor, é pra que ele se sinta bem. E hoje foi um grande gol do Breno, um gol que nos deu três pontos. E a gente tá feliz por isso. O Botafogo tá longe demais? Dá pra chegar? Cara, a gente tem que somar nossos pontos. O Botafogo tem uma grande vantagem disso. A gente tem que ser sincero e tem que ser realista com as coisas. O Botafogo tem uma excelente vantagem. Fez por merecer, tá fazendo um grande campeonato. O que cabe a nós é tentar somar o máximo de pontos possível. E quando chegar ali em novembro e dezembro, a gente vê o que acontece com o campeonato. Mas a gente tem que ser sincero e honesto que a vantagem do Botafogo ainda é muito grande. Muito importante no final do jogo. Você usou a sua liderança pra acalmar a torcida. Na sua avaliação, faltou um pouco de cabeça fria pro Breno Lopes. Olha, em primeiro dizer-vos que nós precisamos dos nossos torcedores sempre. E quando estamos todos juntos, como foi hoje, a apoiar. Porque nós precisamos deles. Os torcedores sabem que nós temos um elenco bem curto. E infelizmente agora com a lesão do Dudu, menos um jogador. E nós precisamos deles todos. E precisamos muito que os nossos torcedores nos ajudem. A segunda dizer que o primeiro a cometer erros aqui sou eu. Já fui expulso para umas... Não sei, mas vocês gostam de fazer quantas ao ano que eu aqui estou. Mas há algumas. Por muitas vezes não controlar as minhas emoções. Se bem que eu acho que agora está bem diferente. Estou bem melhor nesse aspecto. Mas isso faz parte do futebol. As emoções. E isso é que para mim é que é o mais importante. É o apoio dos nossos torcedores. Percebermos que eu sou o primeiro que posso cometer um erro. Eu próprio às vezes perco o controle das minhas emoções. Mas nós precisamos dos nossos jogadores todos. Como disse, temos um elenco muito curto. E precisamos, acima de tudo, de estarmos cada vez mais unidos aqui em casa. E nós sem os nossos torcedores, já disse várias vezes, os nossos torcedores são a alma desta equipa. É para eles que nós corremos. É para eles que nós jogámos para fazer golos, como foi hoje, até o último segundo. Valeu a pena pagar o boleto hoje, para esta emoção. Vocês querem emoções? Foi a emoção até o último segundo. Valeu a pena o dinheiro que pagaram para ver o golo no último segundo. E precisámos da ajuda deles. E como te disse, eu sou o primeiro a errar. E o importante é que o Breno fez o golo da vitória. Que era que isso que nós precisávamos. E já disse isso, vocês sabem. Não é um jogador que tem jogado quanto queria. Mas é um jogador que tem o seu nome marcado aqui na história do clube. E é um jogador que eu confio, que eu gosto e que é uma coisa que tem. É golo. É golo. E nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta. Faço-vos esse desafio. Quanto tem a quantidade de golos que ele fez em 5 ou 10 minutos que eu só o meto. Isso é para nós que é o mais importante. E o Abel ainda surpreendeu, mandando um recadinho para um fofoqueiro de dentro do Verdão. Que está contando tudo o que acontece nos bastidores para os jornalistas. Boa noite, Abel. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, principalmente do primeiro tempo do Palmeiras hoje. Que você acabou optando pela entrada do Flaco Lopes. Que aparentemente seria para fazer a função do Rafael Veiga. Mas ele jogou muito mais avançado do que como um criador, aquele que ia buscar a bola. E aí, no segundo tempo, você acabou mudando. Foi quando entrou o Rafael Veiga. E o time ganhou muito mais corpo. Na verdade, você entendeu que o Flaco Lopes não entendeu ou não fez exatamente o que você pretendia? Se está-me a falar de quem do Veiga entrou e que ajudou a equipa. Pois ajudou. Olha que ajuda. Os grandes jogadores ajudam os treinadores. Vejam o que é que Guardiola diz. Guardiola diz que só ganha porque tem os melhores jogadores. Porque o clube lhe compra os melhores jogadores. É ele que o diz. Não sou eu. É ele que o diz. Agora, a sua observação é muito pertinente e é verdade. O Lopes a jogar na posição de 10 é um segundo centroavante. O Veiga a jogar na posição de 10 é um criador. E felizmente que ele foi muito honesto comigo e muito honesto com a equipa. Disse, professor, eu não estou pronto para jogar os 90 minutos. E eu adoro estes jogadores que são verdadeiros. Com a equipa. Nem é que o treinador é, é com a equipa. Professor, eu não estou pronto para ajudar os 90 minutos. Felizmente entrou na hora certa. Tinha energia suficiente para 20, 30 minutos. Mas vocês já sabiam. Vocês já sabiam antes. Nós temos um amigo aqui da jornalista. Um amigo de jornalistas que trabalha aqui dentro do Palmeiras e que passa todas as informações. Mas para mim dá-me igual. Porque eu já escrevi um livro onde disse tudo o que tinha, sou o que é que eu fazia. Portanto, tirar alguém dentro do Palmeiras que diga tudo o que se passa, também é igual ao litro. Então vocês já sabiam que ele só tinha para 30, até isso tinha 30 minutos, que estava doente, tudo. Mas o importante é que entrou, que nos ajudou. O Flaco tinha uma missão também muito específica. Mas mais que tudo, eu quero que vocês entendam o seguinte. O nosso adversário condicionou muito o nosso jogo. O nosso adversário reduziu-nos muito os espaços. Quer na largura, quer na profundidade. Abel, boa noite, Regis, o Tifosi 14. Nos últimos jogos aqui no Allianz, o Cruzeiro, o Deportivo, hoje o Goiás, eles vêm jogar fechado, como você acabou de falar. A gente pode ter uma situação parecida no jogo da volta de Libertadores, dependendo do resultado na Argentina. O que fazer? Cruzar a bola, que nem o Palmeiras estava fazendo nesses últimos jogos, não está adiantando. O que fazer se a gente precisar do resultado contra o Boca Juniors na Libertadores? Não, eu faço um desafio a vocês. Digam-me como é que se faz mais golos aqui no Brasil. Vejam como é que se faz, vocês que só gostam das estatísticas. Vejam como é que se faz mais golos aqui no Brasil. Se é propor jogo, se é propor, se é no ataque posicional, vocês chamam aqui propor jogo, não é? Façam as contas. No Brasil, toda a gente fala no propor jogo. Mas aqui no Brasil, no Campeonato do Brasil, como é que se faz mais golos? É de cruzamento? É de transição ofensiva? É de bola parada? É de ataque posicional? Como é que é? Vejam como é que se faz. Porque às vezes andamos todos aqui a tirar areia para os olhos, aos torcedores. É como é que se faz? Não sou o que digo. É olhar para os números, que os números também falam muito. Em relação a Libertadores, é um jogo de cada vez. Temos outros jogos à frente. São estes jogos que nos vão preparar para a Libertadores. E depois é perceber quem são... Você sabe quem é a equipa com mais golos feitos no Campeonato Brasileiro? Sabe? Quem é? Hã? O Palmeiras. É o Palmeiras? Sim. E quem tem menos golos fritos? É o Botafogo. A gente quando tem dúvida... Isto não é... Vocês dão opinião. Eu penso que... Eu penso que... Eu nem aos meus jogadores digo-lhe. Eu penso que... Digo que jogamos mal por isto, por isto e por isto. E jogamos bem por isto, por isto e por isto. Eu não dou opiniões aos meus jogadores. Eu falo de factos. Falo que jogamos mal por isto. Ou jogamos bem por isto. Não fizemos golos por isto. Factos. Opiniões. É aquilo que vocês são especialistas e têm de continuar a fazer. Eu não posso enganar os meus jogadores. Eu tenho que lhes falar a verdade e mostrar. É por isto, por isto, por isto, por isto. Isso é o que eu estava a lhe dizer. É de cruzamento. É de bola parada. É de ressalto. É de remate fora de área. Olhe para os números e veja que nos últimos dois anos e meio, quer na Libertadores, quer no Campeonato Brasileiro, quem é a equipa que bateu o recorde de golos? Quem é a equipa que bateu o recorde de vitórias fora? É só olhar para esses números. Esses números são factuais. e nos dizem aquilo que nós queremos saber. Agora, depois, opiniões. Cada um tem a sua e valem o que valem. São apenas opiniões.